Cara, eu não sou um míssil de redondo. Tô vindo pra mim, bem-mão. Eu não sou um míssil e você, míssil e você, míssil e você, míssil e você, Deveera, eu já não sabia que eu usava. Eu não sou lerdo. Eu não vi quem era porque tava amarelo, eu fiz uma manobra aí, eu fiz o quê? Adivinha? Eu fui, eu fui, mãe, ele tá aqui atrás. Calma que eu tô no meio de dois mig ainda. Mig 21 e mig 23. Fudeu. Eu vou morrer, mãe, mãe, eu te amo. Desculpa, Deveera, eu não consegui tá vendo esse vídeo aqui agora. Esse vídeo faz parte dos melhores momentos lá da live. Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição. Cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também. Valeu. Gente, caralho, eu usei esse defi... Nossa, deu o defeat no meu míssil. FGR-2 chegando na minha esquerda. Deveera, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Pegou. Nossa, pegou, velho, nessa distância, velho. O míssil do cara, o espero do cara, locou a um quilômetro e conseguiu... Aí não, velho. Míssil porrada, foda-se. Um quilômetro que o cara disparou a porra do míssil. Até o míssil locais, a distância de dois jatos da rua é uma máquina. Oh, bem. Nossa, eu falo não vai, ele vai. Não vai, ele vai pra frente, igual o doente. Shhh Hehehe Oh oh Shhh Shhh O leite O leite O leite porra O leite e bete Os dois tão aqui mesmo né Olha isso Tão nem me seguindo não Boa bete Isso ai olha pra frente ô animal Hehehehehe Aaaaaai O b**** Não tá lento Dois horas Dois horas Matei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como eu matei esse tanque Tão fazer o que? Aniversário De? Prima Eu ia falar uma merda Hehehehe Nela não Ah tá Hehehehe Obrigado Atenção Atenção Na mapa Uuuu Porra Rapu É então né É isso né Cara por que? Ah porque o defende né O monetão defende né Nossa velho eu vou morrer né Porque eu sou uma mula Aí ó Burro Burro Caralho Burro Boa Garalho Animal De teta Ui ui Caiu Da.. Da pra ver tua cara aqui em cima Putaço M position papo no rolê Chega chega Desisto Desisto Thank you attention to the map Matei, nossa papai, que balinha, nossa maltratei demais, maltratei demais, do rei da matemática, meu querido, e se der tempo eu pego, hein, se der tempo é um bulldog, vou morrer, vou morrer, morre filho da, matei, desculpa, hesitei, deixa os cara focar no melhoria do jogo, vei, só acelera, viado, matei, ai, papai, pegou bem no ponto fraco dele, pô, meu querido jogo, é isso ai, vamos lá de baixo, agora não é, rapa, Maurício, Fábio, ele estaria né Fábio? hehehehe hehehehehe hehehehehe vc 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 Nossa, não sei se é lag, sei que caralho tem muita gente na rede de pau, e a anti-aérea, puta merda. No, haha, ai! Que coisa linda! Ha! Você viu que bateu o avião? A-ha! 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 Caralho! Me rodou! Nossa! Beleza então. Tá molhão, tá molhão! Vai partir, Goku! Na perna esquerda! ele ta parado! Não, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu. Tem uma pedra Tem uma pedra ali Mais um, pra quanta? É isso É russa Estava bem Olha o ponto fraco do tanque O cara tá ali Passou aqui do lado da hora que eu fui tirar o cabelo da teste O cara tá me vendo O cara tá me vendo Ok Deixa eu pôr aqui também O cara tá me vendo Obrigado Caralho velho! Gui é par de maluco! HE! NO! QUÊ! NO! Eu não sei mais o que tá acontecendo, tá vendo? Acontece algumas coisas do Hortana que você olha e fala Caralho velho! Puta! Sério velho! Que engraçado! Tá o mundo de avião, cara, que eu não tô... Puta merda, tem um cara passando aqui do lado, ó Aham O puto que o nego faz isso Se o cara não te matar sem combustível, o cara é ruim velho Sinceramente Nossa Fala pra eles Já fudeu Ai, o helicóptero bateu! Não, não bateu, é só arreio de simplificação, calmou Posso andar aí, mas já tá assim com esse cachorrinho assim, é verdade Caralho! Peraí, peraí que eu resto Não, se você achar meu corpo, que já foi de base, irmão Alguém clipa isso, pelo amor de Deus Não, o avião Aspas Me atropelou Se eu não mamar agora, caralho, mas foi tipo assim, o timing Fica fechado Fica fechado A pipa do vovô não sobe mais Foi Pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Fica fechado 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 Fica fechado